Olá, amigos! Canal Vista Pátria está no ar. Urgente! Tropas do Exército Brasileiro estão na fronteira da Venezuela e Guiana. Pode reclodir uma guerra a qualquer momento no mês de dezembro. De que lado o Brasil vai ficar? A Suprema Corte, o STF, decide que jornais e revistas, os meios de comunicação, poderão ser condenados pela veiculação de entrevistas, caso as entrevistas tenham injúria e difamação. Agora parece-me que as baterias da justiça se voltaram contra a grande imprensa. Destaques de hoje, entre outros assuntos, aqui no canal Vista Pátria. Eu sou o José Carlos Bernardi, substituindo o querido jornalista Alan Frutuoso, que está sob restrição judicial, não podendo fazer essa programação que sempre fez. Então eu peço a sua ajuda, curte, comente, compartilhe e dê o seu pix para mantermos o canal Vista Pátria no ar, jornalismo 100% independente. Esse dinheiro também vale muito, nesse momento, de defesa judicial para Alan Frutuoso. Vamos logo, creio que sim, devolver a liberdade de expressão a Alan Frutuoso. Por isso, a sua força, o seu apoio, o seu empenho, a sua doação é fundamental. Falando em Alan Frutuoso, eu vou chamar imagens do Alan Frutuoso gravadas antes da prisão, trazendo uma mensagem importante para cada um de nós. A idade chega para todo mundo, mas não deixe isso afetar a sua autoestima. O Regenere é um produto com tecnologia americana que vai ajudar a devolver a beleza da sua pele. Ele contém a poderosa vitamina K2, que vai ajudar a clarear as manchas, vai deixar a sua pele hidratada por 24 horas, eliminar o pé de galinha e o bigode chinês. Devolve a firmeza e a elasticidade da sua pele, além de inibir os hormônios do envelhecimento. A resolução 240 da Anvisa garante a sua eficácia, mas não cai em falsificação. O produto original você encontra através do link aqui abaixo, no qual você pode adquirir o seu tratamento com cartão, boleto ou até mesmo no Pix. Parcelinhas que cabem dentro do seu bolso. Garanta já o seu tratamento, não perca tempo. Sempre é bom ver o álbum frutuoso. Olha só, imagens do Exército Brasileiro vazam na internet e nas redes sociais, principalmente do lado da Guiana e também da Venezuela. São caminhões e tropas do Exército Brasileiro na fronteira da Venezuela e da Guiana, porque está para se resolver a situação de terras da região de Ezequíbo. Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, quer invadir essa terra que pertence à Guiana e o Exército Brasileiro tem grande movimentação na região. Daqui a pouco eu trago mais informações para você que acompanha aqui o canal Vista Pátria. Olha só, no complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, a força policial foi assaltada. Exatamente isso que você ouviu. Foi assaltado uma força policial no complexo do Chapadão. Tiveram suas armas roubadas. O Arthur Virgílio, que é político da região do Amazonas, foi senador, foi prefeito de Manaus, tem feito críticas pesadas. E um post dele no Twitter hoje falou sobre a GLO inocua do Lula e de Flávio Dino, que coloca sob restrição portos e aeroportos do Rio e de São Paulo, sendo que o crime organizado, extremamente organizado, está no Brasil inteiro. Arthur Virgílio diz, enquanto o governo Lula é totalmente bagunçado, o crime é totalmente organizado no país e não dá para entender por que essa GLO só nos portos e aeroportos do Rio e de São Paulo. Flávio Dino, segundo ele, só está preocupado nesse momento em não cuidar da segurança pública no Brasil. Está preocupado com o seu nome passar na sabatina e passar na votação em plenário do Senado para ser integrante da Suprema Corte. Falando em Flávio Dino, ele mesmo disse hoje à imprensa que, quando se passa a ministro do STF, as questões políticas estão deixadas de lado. Dá sim para acreditar, né? Poxa vida, um comunista deixar as suas questões políticas é realmente visível. O relator da CPI do 8 de janeiro, que acontece na Câmara Distrital, em Brasília, decide, pede o indiciamento do general G. Dias, ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional de Lula. O general foi flagrado pelas imagens do Palácio do Planalto vazadas à CNN, distribuindo água para os manifestantes e fazendo um verdadeiro passeio, como se fosse uma espécie de cicerone, recepcionando os manifestantes baderneiros, inclusive um fotógrafo da Reuters no Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. A CPI do Distrito Federal levou o assunto 8 de janeiro muito mais a sério do que a CPI, que envolveu o Senado e Câmara Federal. Muito mais a sério. O nome de Bolsonaro foi citado no relatório final nada menos do que 40 vezes. Porém, a CPI de 8 de janeiro da Câmara Distrital poupou Jair Bolsonaro. O relatório aponta Bolsonaro como uma liderança provocativa e postura beligerante, responsável por potencializar divisão política no país, mas não responsável pela manifestação que aconteceu em 8 de janeiro. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes mantém na prisão são sete oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que são acusados de omissão no dia 8 de janeiro. A decisão foi de terça-feira e entre os presos estão o coronel Jorge Eduardo Naime, Flávio Augusto Vieira e Clépter Rosa. A decisão de Alexandre de Moraes foi publicada ontem. No total, são sete os comandantes da PM presos. Todos atuavam na alta cúpula da PM, da Polícia Militar do Distrito Federal, na data da depredação dos prédios dos três poderes. De acordo com os relatos da PGR, não atuaram para impedir manifestantes. Essa semana, os advogados pediram a libertação com habeas corpus, mas foram negados os pedidos por Alexandre de Moraes. E o relator da CPI do Distrito Federal não poupou G. Dias pedindo o seu indiciamento. Por outro lado, poupou estes sete comandantes da PM. Olha só a contradição. Enquanto o STF mantém os policiais presos, a CPI que faz apuração e investigação não pede indiciamento dos PMs. E também não pede o indiciamento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que chegou a ficar preso mais de 120 dias. Chegam informações para nós, reportadas que na madrugada do dia 25 de novembro, o Exército Brasileiro, através da sua 5ª Divisão, mobilizou cerca de 16 veículos blindados militares e tropas de infantaria nas fronteiras de Esequibo, na Guiana ou Guiana. O motivo é que aumenta as tensões nas fronteiras entre Venezuela, Guiana e o Brasil. Acontece que ali é uma região altamente rica em petróleo e Nicolás Maduro, depois de 57 anos, quer rever os tratados e reivindicar, nem que seja na pólvora, aumentar o seu território exatamente na região de Esequibo. O Tribunal Internacional de Justiça decidirá, nesta sexta-feira, sobre essa disputa entre a Guiana e a Venezuela. A Venezuela se compromete a realizar um referendo com o objetivo de reivindicar a propriedade de Esequibo na Guiana. Eu já consigo sentir um cheiro aqui de que essa é uma guerra ou uma espécie de conflito armado artificialmente, sabe para quê? Para que assim que Lula chegar da viagem que faz a Dubai e a Alemanha se colocar como um mediador e aí, então, sair como uma espécie de pacificador, pedindo para a Guiana instalar, deixar instalar ali a PDVSA, que é a petrolífera da Venezuela, que está quebrada nas mãos de Maduro, mas muito mais do que isso, colocar inclusive até a Petrobras para explorar petróleo lá, desta forma, os três países saírem ganhando. A própria Guiana, com produção de petróleo, a PDVSA aumentando a sua produção, e a Petrobras colocando lá um terminal de exploração de petróleo. Só que isso aí é uma guerra ou uma armação. Tudo artificial para Lula pousar de grande salvador das pátrias. E nesta tarde de quarta-feira, o STF decidiu que veículos jornalísticos podem ser condenados por entrevistas feitas e veiculadas nos seus jornais. A corte ponderou que a punição se aplica nos casos em que há indícios concretos de falsidade de acusação. O STF determinou nesta quarta-feira que os veículos podem ser, então, condenados. A tese vencedora é de autoria do ministro Alexandre de Moraes. E, segundo o Alexandre de Moraes, a liberdade de imprensa tem sido consagrada, porém, com responsabilidade. Por isso, não é um direito absoluto a liberdade de imprensa. Olha isso. Liberdade não é direito absoluto. Conforme Alexandre de Moraes, não se admite censura prévia. É possível, sim, depois de publicado, responsabilizar os jornais por informações comprovadamente injuriosas, difamantes e caluniosas, além de mentirosas. A corte se debruçou sobre este assunto aí numa disputa judicial entre o jornal diário de Pernambuco e a família do ex-deputado federal petista Ricardo Zaratini, que morreu em 2017. O jornal foi condenado a pagar uma indenização pela publicação de uma entrevista dada ao diário de Pernambuco em 1995, onde um delegado, Van Den Kolk, Vanderlei, acusou o então deputado de um atentado à bomba no aeroporto de Recife em 1966. A primeira instância condenou o diário de Pernambuco a indenizar agora a família de Zaratini em 700 mil reais. Desembargadores, porém, derrubaram essa sentença. Um dos elementos considerados pela segunda instância mostrou que o ex-deputado Zaratini não se interessou em conceder ao jornal a sua versão sobre o caso quando perguntado sobre o autor da primeira notícia, o jornalista Selênio Homem de Siqueira. Perceba só, o delegado fez essa acusação. O próprio acusado, o deputado Zaratini, não quis responder, não quis falar o outro lado. Sempre se ouve os dois lados. Nesse caso, o Zaratini não quis falar e foi condenado. Moraes, no seu voto, Alexandre de Moraes, disse a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada a qualquer espécie de censura prévia, admitindo, porém, a possibilidade posterior de análise e responsabilização. Ou seja, se alguém der uma entrevista para um veículo de comunicação e essa pessoa falar coisas impróprias, mesmo que seja ouviu, o veículo de comunicação vai pagar por aquilo que o seu entrevistado deu. Estamos vivendo tempos difíceis. Parece-me que a água agora da crise, da censura e da liberdade de imprensa bateu as portas das redações dos grandes jornais. O canal Vista Pátria é jornalismo 100% independente e precisa da sua ajuda para se manter no ar. O nosso pix está afixado nos comentários, no primeiro comentário. Por favor, eu peço a sua atenção para nos ajudar a manutenção do canal e também para nos ajudar na defesa judicial do Alan Frutuoso, que este ano, por causa da pandemia de injustiças no Brasil, ficou preso mais de 90 dias, mais de 90 dias da prisão, saiu da cadeia sem poder estar aqui fazendo o canal Vista Pátria, sem poder estar nas redes sociais e está hoje com tornozeleira eletrônica. Nos ajude nesse momento tão importante que a gente precisa resgatar direitos de um jornalista brasileiro. Obrigado pela sua audiência. O canal Vista Pátria volta a qualquer momento.